Isso, isso, vai tirando bem e sempre tira a partir da borda de lá da panela pra não ficar pingando no fogão. Então gira ele e tira ele por perto da panela. Já foi pro outro lado, já bateu. Então assim, o guia, quanto mais devagar for feito, melhor. Então se você puder fazer ele num fogo baixo, é melhor porque o processo de transformação das propriedades acontece de uma maneira mais suave, menos batizada. Quando você for fazer o guia, assim, a gente deu um, dois minutos depois da outra gravação. Só que, no início acaba subindo mais borra branca. A cor dela ainda tá uma amarela gema. Daqui a pouco ela vai ficando uma amarela mais dourada, uma amarela mais pipoca. E aqui as bolhas, elas ainda tão bem grandes. A gente vai ver que conforme essa gordura for saindo, essas bolhas vão ficando cada vez menores. Isso é um dos sinais que o guia tá começando a se direcionar pra ficar pronto. Essa forma que a gente tira a borra é uma forma mais purificadora do guia. Existe uma outra forma de fazer guia, que é o guia de forno, que deixa essa borra e no final coa. Porque assim o guia fica até um pouco mais nutritivo, de alguma maneira. Mas como a gente vai usar esse guia pra fazer guia medicado, guia medicinal, é bom tirar essa borra. Se for guia só pra alimentação, pode fazer ele no forno. Você tem que tomar cuidado que no forno você tem que ter já mais conhecimento da cor do guia pra evitar que ele queima. Essa panela tem fundo triplo. Então tem que tomar bastante cuidado quando for desligar, porque ela ainda mantém o calor durante um tempo. Então se você se esquecer desse detalhe e desligar muito perto de quando você já tinha que desligar, ela ainda cozinha um tempo. E vocês vão ver que a quantidade de material que vai ficar ali do lado vai ser bem grande. Então sai borra pra caramba mesmo. E aí no próximo gravação a gente vai explicar o que é que o guia é tão importante pra nossa saúde.